Se essas mulas me derrubam todas, cara, peguei um cabo-bassoura que tá lá, cutucava, a mula pulava, não presta. Não presta. Um cavalo, pá, não presta. Não presta. É a mulher, o homem e a mulher, olhando, espião. Você escolheu o cavalo. Aí tinha um cavalinho velho. Vai buscar o boi. Tinha um cavalinho velho, é? Meio dormindo. Falei, esse aqui não me derrubou, não. Fui no costelo, pá, ele, pfff, só peidava, não é? Falei, esse aqui é bom. Beleza. A mulher do homem, o rapaz entende, o cavalo é bom, o cavalo é bom de lida, o homem entende. Aí eu falei, bom, já que entende, agora puxei o homem. Fiquei com a bolsa. Falei, bota o arreio e o cavalo. Criei fama, bota o arreio. Arreio é pra mim. Traz aqui, subiram um pau aqui, montei. Ruim pra montar. Segura ele aqui, bora pro marco. Oi, pião. É. Trinta cachorros. Creta. Não, não, uns oito. Sei. E na vaga. Porque espiamos na frente, e eu aqui, pá, pá. Pensei, a hora que chegar, beirando o mato, eu não entro. Não tem costume. Sei. Porque esse pó pega no seu pescoço, te mata. Claro. Pronto. Eu vou chegar na... Qual foi? Quando chegou na beira do mato, falei, pior nada. Cambada de vagabundo. Você não pega as boias até hoje? Agora eu vou pegar. Sei. Vocês entram lá, que eu vou pegar o boi aqui. Vamos fazer o que é o laço. Falei, laço pra quê, rapaz? Vou pegar na unha seca. Ah, 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 ah. Eu mesmo nem sabia laçar. Sim. Falei, vai lá e mexe com o boi. E entrou com os cachorros e tudo. É. E eu pensei, a hora que eles iam entrar, e eu, ó, lá de o asfalto lá perto, eu falei, eu vou pegar aqui, as quinhentas aqui, vou, ó, shh. Pronto. Pensou certinho. Foi nada. Por quê? Quando eu arrumei no arrei, escutei o barulho, o boi, rapaz, e os cachorros, e o povo gritando, ó, o boi, ó, o boi. Não deu tempo, nem deu segurada na rédea. O boi passou igual a bala, 38. Nem vi a cor do boi, tão rápido. Sei. Falei, Jesus do céu, é o boi. Sei. Não deu tempo nem doer, o cavalo, vai, vai. E o cavalo pegou e riu, pão. O cavalo começou a correr. E aquela ladeirona, e nós dois desceu, fritando. Corre de 800, mesmo, dos 80. Pá, pá, e o pau é 200. E o cavalo, o boi, quer dizer, ele era acostumado, chegava, o curral tá aqui. Sei. Ele chegava aqui, ó, shh. Ah. Ninguém pegava. Não pegava, ele voltava pra trás. Rapaz, e o cavalo, que eu tava montado, tão danado, que atalhou. Quando ele fez aqui, foi peito no meio dele. Puf. Sei. Tinha um buraco, assim, ó. Esse boi deu umas 900 cambotas. Credo. Umas nove. Sei. Caiu. Quando eu vi, o boi com a perna quebrada. Ah. Pulei no chão. Falei, agora eu pego. Agora não. Que não. Fui lá. Peguei o rabo do boi, segurei aqui. Falei, que não, ferro da puta. Que não. Que é de Goiânia. Que não. Rapaz, espião chegou, e tudo falou. E os homens gritando. E eu gritava, me fala, meu divino, falei, até o homens tá cantando. O espião chegou assim, eu tinha deixado o cavalo aqui, arriado. O espião chegou assim, parece que esse boi cagou, fedido demais. O peão chegou, olhando na cela, tava melado de merda. O peão falou assim, uai, parece que você cagou, não é? Falei, por isso que ele não pegou, ele disse, para pra cagar, uai. Essa história é do Geraldinho, homenagem ao Geraldinho. Ô compadre, você sabe que tem muitas pessoas que quando chega final de tarde, vai pro boteco. Se tá quente, bebe pra refrescar. Se tá frio, bebe pra esquentar. Não é assim? E lá no bar do Ciro, todo final de tarde, aquela uma maiada bebendo cachaça, até que o Ciro falou, atenção gente, eu vou fazer um concurso de rima, nesse final de semana. Aquele que fizer a melhor rima, ganha o kit churrasco. Falou, kit churrasco, é. Ah, foi uma animação só. Aí quando chegou no sábado, ficou três concorrentes pro final. Atenção, primeiro concorrente, vem pra cá. Subiu em cima da mesa de sinuca e começou a falar. Na segunda, plantei a cana, na terça, amanheceu nascendo, na quarta, montei o engenho, na quinta, amanheci moeno, na sexta, montei o alambique, no sábado já tava bebendo, no domingo, amanheci de ressaca com a cabeça doendo. Falou, nossa, aplaudiram o cara. Segundo, segundo subiu, falou, bebo da branquinha, bebo da carcinada, bebo da amarela. Só não beba a garrafa porque não passa na guela. Maravilha. Terceiro e último concorrente, era o Vicente. Sobe aí, Vicente. O Vicente subiu, fez toda a pose, pegou a cachaça, subiu. Eu bebo da branquinha. Mas eu gosto de beber devagar e eu vou bebendo na colher. Quero passar o resto da minha vida entre as pernas da minha mulher. Uau. Ah, quando falou entre as pernas da minha mulher, o boteco veio abaixo. Falei, é nóis na fita, é assim mesmo, não sei o quê e tal. Ganhou. Vicente ganhou com essa brincadeira dele. Entre as pernas da minha mulher. Ai, ai. Catou o kit churrasco, levou para casa, chegou lá. A mulher dele, a dona Joana, falou. O que é isso, Vicente? Ganhou o kit churrasco, mulher, lá no boteco. Ganhou como? Fiz a melhor rima. Que rima? Mulher, eu subi na mesa de sinuca. Estava pau a pau. Catei a cachaça. Levantei, fazendo toda a pose. Levantei e falei. Vou bebendo da cachaça e eu gosto de beber devagar. Eu vou bebendo na colher. Eu quero passar o resto da minha vida. Ai, não teve coragem de falar entre as pernas da minha mulher. Ih. Passar o resto da sua vida fazendo o quê? Indo para a igreja com a minha mulher. Falou, ai, beleza. Sua rima foi interessante, né? Aí, no outro dia, o vizinho veio passando e falou. Dona Joana, sabia que o Vicente, seu marido, ganhou o kit churrasco quanto está no boteco? Falou, sei. Ele chegou com esses trens aqui em casa ontem. Ele falou. A senhora estava no meio da rima dele. Eu sei. Ele me falou. Eu até achei estranho, porque ele não é chegado no assunto. Falou, não é não. Depois que nós casamos, ele teve lá só umas três vezes. Falou mesmo, falou mesmo. E a última vez para entrar, eu tinha que puxar ele para a orelha, senão não entrava. Falou, está brincando. Falou, não. E dormiu antes da benção final. Rapaz, esse é o tal do boteco. Como é que é a história do cemitério? Você trabalhou no cemitério? Arrumei o emprego de trabalhar no cemitério. Lá na Guaraíta. Quando era mais novo. E era eu e o Jacinto. Quem não sabe que é Guaraíta, é perto da purana. E nós combinamos que a gente ia trabalhar. O Jacinto falou para mim, falou, amanhã você vem para o cemitério, cinco horas da manhã. Falei, cinco horas? É. Tem que fazer uma cova aqui que vai enterrar um indigente. E depois tem outro inteiro. Então tem que enterrar mais cedo. Você vem, cinco horas. Falei, você vai estar aqui? Porque eu morro de cemitério. Medo de cemitério? Ele falou, estou. Certeza. Quem falou que o Jacinto foi? No dia cheguei no cemitério, cadê o Jacinto? Cheguei, procurei por ele. Nada, aquele portão fechado. Aquele breu, uma coruja pegada ali. Quando eu cheguei, a coruja ainda voou. Falei, Jesus, amado. Minha Nossa Senhora. Jacinto! Nada. Ele deve estar lá dentro, compadre. Pensa num portãozão, desgramado, de enferrujado, que já mata você de medo, só de você empurrar o portão. Quando eu peguei aquele portãozão, que eu empurrei ele para abrir. Aquilo, o cabelo do fiofão empurrou a cueca para trás. Eu já entrei travado. Peguei o enxadão para trabalhar, chamei o Jacinto, falei, deve estar chegando, né? Porque eu comecei a fazer a cova e escutei um barulho lá no fundo do cemitério. Plec, 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 plec. Falei, divino, poder, eterno. Quem está aí? Nada. Fala. Plec, 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 plec. Falei, eu vou ter que ver o que é. Falei, eu morrendo de medo, ainda falei, estou armado. De quê? Se for ladrão, vai bala. Bala que bala. Enxadão. Falei, eu vou ter que ver o que é se eu não trabalho. E eu fui atrás das catatumbas dentro do cemitério, cheguei lá no fundo, tinha um cara agachado, com formão e um martelo, batendo na catatumba. Plec, plec, plec. Falei assim, bom dia, bolsilo. Opa, bom dia. Falei, você me mata de susto, cara. O que você está fazendo no cemitério uma hora dessa? Consertando meu nome, escreveu errado aqui, ó. Pô, senhor. Que eu armei para sair, o Jacinto estava chegando. Chegou. Eu falei, fiado da puta, eu estou morrendo de medo aqui. Falei, rapaz, vamos terminar a cova, porque mais tarde vai chegar um cara aqui para nós arrumar. Para arrumar como? Porque naquele tempo não tinha muita funerária, né? E pegava um defunto para arrumar lá. Quando foi mais tarde, chegou o defunto. Um tal de Chagas. Doutor Chagas. Chegou lá, jogou aquele morto em cima daquela mesa lá de mármore no necrotério. Falei, Jacinto do céu, é para nós arrumar. Eu falei, eu sou tímido para isso, cara. Eu não gosto de ficar vendo. Falei, não, eu falo o seguinte, vai lá fora, pega a mangueira, engata a água lá para trazer para nós lavarmos o morto. E o Jacinto não estava nem aí, ele conversava com o morto, sabe? E eu fui lá engatar a mangueira e estou escutando o Jacinto conversar com o tal do Chagas. Ei, doutor Chagas, não deu mais para o senhor, né? Mas fica tranquilo que o titi aqui vai deixar o ser bonito. A viúva não vai chorar, ela vai rir. Vai achar bom demais. Mas dá licença que eu tenho que tirar a sua roupa para lavar, né? Para lavar seu corpo. Não estranha não que a água está meia fria. Atenção, vou tirar a sua calça, tá? Dá licença. Atenção, Chagas, eu tenho que tirar a sua cueca, viu? Menino. Compadre, quando tirou a cueca do tal do Chagas, pensa num homem que tinha uma manaíba. Parecia um homem de três pernas. O que era aquilo, rapaz? E o Jacinto custou demais quando viu, falou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Falei, o que foi? O cara ressuscitou. Falei, não, não, vem cá, vem cá. Olha, olha. Olha a tinguilha desse cara. Você já viu um trem desse tamanho? Falei, Jacinto, você me chamou aqui para mostrar isso. Falei, essa já viu? Falei, não vi. E não quero ficar olhando para isso. Não, rapaz. Você é besta, rapaz. Ficou com inveja. Estrenzinho. Ele falou, tá vendo? Falei, não, não quero olhar isso, não. Eu falei, vamos lavar o homem, rapaz. O pessoal está chegando. Falei, não vou enterrar isso, não. Vou dar um susto nos caras aí primeiro. Falei, o que é que você vai fazer? Compadre, pegou uma faquinha, foi lá no pé, tirou aquilo. Pegou faca? Pôs num saco plástico. Levou para dentro da geladeira. Passei o dia inteirinho sem tomar água. Não tinha coragem de abrir a geladeira. Não. Eu falei, Jacinto, você é nojento demais, cara. Você já pensou? Se a viúva descobrir que você tirou o tudo do marido dela, vai matar nós ou não vai preso. Falei, larga de ser bobo, rapaz. Que viúva que fica... Vai olhar a braguilha de morto, rapaz. Na hora do velório, eu estava morrendo de medo, porque tem umas viúvas que é exagerada, né? A viúva chorando. Pois é, Jacinto. Ia descendo a mão. Quando chegava aqui, eu avançava na mão dela. Põe a mão no coração, dona. Pensa em Deus. Passou o velório. Falei, Jacinto, aquela porcaria que você pôs lá na geladeira. Vai enterrar aquilo. Falei, não, vou dar um susto nos caras primeiro aí. Levou aquilo com ele para a casa dele. Foi mostrar primeiro para quem? Para a mulher. Chegou lá e falou, Tereza, Tereza, vem cá, vem cá. Falei, o que é, Jacinto? Vou te mostrar um trem que desse tamanho você nunca viu. E ela falou, é? O que é? E jogou aquele trem em cima da mesa. Olha, para você ver. Mas, Jacinto, que trem feio é esse, rapaz? O que é isso? Falei, olha. Gente do céu, mas que trem... Meu Deus! Não! O Jagas morreu! Compadre. Oi, compadre. Eu vou deixar... Você está com a casa cheia de visita? Uhum. Deixar você conversando e eu vou tratar dos porcos. Tá bom, compadre. Dá lembrança com a Maria. Feliz Natal para você. Para você. Feliz Natal já. Olha que se você tiver um misinho lá para fazer uma pamonha, você avisa, nós vamos lá. Você quer uma pamonha ou um gu? Com quiabo fica bom e frango, né? Ei, compadre, bom demais da conta. Para dar sequência no show, vamos transformar isso aqui agora numa delegacia. Música Música Tem gente que pensa que vida boa de delegado, né? A Pinóia. Delegado chega na delegacia já com um monte de pepino para resolver. E aí, fulano? Mete a borracha em ciclano. Prende-se Beltrano. Sem contar que o efetivo está cada vez menor. Outro dia, para poder atender um boletim de ocorrência, eu tive que ir no meu carro. Coloquei o soldado dentro do carro, levei comigo. Chegamos lá na serra. Menino, que tragédia. Caiu um ônibus na ribanceira. Meu Deus do céu. Aí, o soldado desceu lá embaixo com um radinho. Eu falei, vai me dando notícia. Conforme for daqui mesmo, a gente já chama a ambulância, chama o SAMU para dar socorro. É positivo, delegado. E ele desceu. Eu falei, e aí? Morreu todo mundo? Positivo. Eu falei, mas não escapou ninguém? Ele falou, negativo. Aí, de repente, ele viu um macaco. E esse macaco corria para lá, para cá, subia no ônibus e não ia embora para o mato. Falei, delegado, tem um macaco aqui. Eu estou desconfiado que ele estava no ônibus. Porque ele não corre para o mato. Falei, maravilha, traz o macaco. Vamos levar ele para a delegacia para ele contar para nós como é que foi o acidente. Falei, delegado, mas macaco não fala. Falei, fala. Com jeitinho, fala. Levei o macaco para a delegacia, sentei na minha frente. Quando eu sentei, ele começou. Falei, calma. Macaco, presta atenção. Nós somos da mesma família. Uns mais evoluídos que os outros. É só isso. Presta atenção, macaco. Duas horas antes do acidente, como é que estava o povo no ônibus? E o motorista? E você? Macaco, uma hora antes do acidente, como é que estava o povo no ônibus? E o motorista? E você? Macaco, um minuto antes do acidente, como é que estava o povo no ônibus? E o motorista? E você? E você? Colega meu, delegado, a cidadezinha lá perto da minha, ligou para mim outro dia. Colega, estou precisando da sua ajuda. Falei, o que você manda? Olha, eu só tenho um preso aqui e eu estou precisando resolver uma questão hidráulica, elétrica aqui da delegacia. E tem como você cuidar dele aí para mim? A cidadezinha é muito pacata, tranquila. Qualquer ocorrência aqui eu mando para você. Pode ser? Eu falei, tranquilo. Pode mandar o preso para cá? Só te peço uma coisa, não aposta com ele não. Falei, olha, o que foi? Algum problema? Já ganha da cidade. Eu estou preso exatamente por isso, que o PJ está querendo matar ele. Ele vive de aposta. Falei, tá bom, não tem tempo para apostar com ninguém não. A viatura chegou com o preso, acabou 15 francos em mim. Eu falei, rapaz, você é o agitador lá da cidadezinha? Desse jeito? Falei, delegado, eu vivo de aposta. E às vezes eu aposto com as pessoas, e as pessoas não querem acreditar que eu ganhei, que eu falo um defeito dela, e ali não querem pagar. E profissão é profissão, né? Falei, o que você aposta? Por exemplo, delegado, eu cheguei aqui, bati o olho no senhor, eu já vi que o senhor tem um defeito. Eu? É, o senhor tem. Falei, que defeito que eu tenho? O senhor tem uma verruga na bunda. E eu? O senhor tem. Falei, larga de ser bobo, rapaz. Não existe, não tem verruga na bunda não. O senhor tem. O senhor pode não ter visto, mas o senhor tem. Aposto dois mil reais que o senhor tem. Falei, cara, você vai perder, que eu não tenho isso não. Falei, tá apostado. Tá aqui, dois mil. Se o senhor tiver certeza. Levei a mão na bunda devagarzinho. Falei, mas será que eu tenho essa porcaria dessa verruga e nunca vi? Falei, dá licença um pouquinho. Segura esse preso aqui. Fui lá no banheiro. Gente, mas eu fiz um raio-x da minha bunda. Aí que eu vi que eu tô com a bunda feia demais da conta. Falei, o que que é isso, rapaz? Eu cheguei a abrir as bandinhas pra ver se não tava lá dentro, né? Falei, vai que a verruga tá ali na prega piceleuca por ali, né? É, porque a prega piceleuca é a responsável pelo fatiamento do tolete. No momento que fatia, às vezes você não vê, né? Eu falei, não tem isso não. Esse cara tá louco, ó. Voltei e falei, então, aposta dois mil que eu tenho uma verruga na bunda. Falei, é, tá apostado. Delegado, agora eu tenho que olhar, né? Falei, fica à vontade. O cara veio atrás, arriou a minha calça, pegou na minha bunda pra todo lado. Falei, é, realmente o senhor não tem verruga na bunda. Falei, aqui não, cabritinho, aqui você berra. Prende o meliante. Liguei pro colega lá, falei, delegado. Engraçado, você falou que o seu preço ganha todas as apostas. Ele falou, ganha. Falei, aqui já chegou perdendo. Falei, como assim? Chegou com uma conversa fiada, dizendo que eu tinha uma verruga na bunda. Provei pra ele que eu não tenho. Ganhei dois mil reais dele aqui, ó. Mansim. Falou, colega, ele pegou na sua bunda? Falei, pra todo lado. Ele falou, filho de uma égua, rapaz. Apostou dez mil comigo que ia pegar na sua bunda e eu sei achar bom. Mas vamos embora trabalhar, que aí fora está cheio de gente precisando ser atendido. Carcereiro, manda entrar a prostituta para o depoimento. Seu delegado! Seu delegado! Cruze 2. Trabalha onde? Na praça A. Eu faço ponta ali, sabe? Achei que era na Assembleia Legislativa. Não, lá não. Pensei que fosse assessora do Bruno Peixoto. Não, 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 não. O Bruno, você não pode. O delegado, você para com isso, delegado. Minha senhora, vamos ao que interessa. Bora. Em que posso ser útil? Seu delegado, vim prestar uma queixa. Prestar uma queixa contra quem? Meu ex-marido Guinaldo. O que foi que ele fez? Acordo de pagar pensão para meus cinco filhos, até hoje não pagou, tem base. Mas não quer pagar por quê? Porque eu sou puta. Dizendo ele que prostituta não vale nada. Ah, você é uma mulher que faz programa? Não, que faz programa é a Xuxa, eu sou puta mesmo. A título de curiosidade, você está cobrando quanto por um programa? Eu atualmente estou cobrando 300. É. Mas com a crise dessa, eu estou por 5. Se tiver um quilo de queijodó, francaipira, piqui, gente adora piqui, sabe? Mas nesse caso tem razão do seu ex-marido não querer pagar pensão para os seus filhos, é prostituta. Isso é discriminação. Por quê? Ué, ele pode, e eu não posso. Ele pode pegar as putinhas aí do Guanabara, de todo lugar, e eu, o que que é isso, delegado? Mas não existe discriminação. Perante a Constituição Brasileira, direitos iguais para todo mundo. Deputado, você nunca leu a Constituição. Claro que eu li. Sou delegado, menina. No Brasil, é só discriminação. Não tem discriminação. Vou provar. Como? Um homem vagabundo, o que que ele é? Ué, um homem vagabundo é um cara preguiçoso, que não trabalha. E uma mulher vagabunda? É não, aí é puta. Aí, ó, estou falando. Um homem pistoleiro, o que que ele é? Ah, infelizmente mata pessoas. E uma mulher pistoleira? É não, aí é puta. Aí é puta. Um homem galinha, o que que ele é? Considerado pela sociedade um garanhão, pega todas. E uma mulher galinha? É não, aí é puta. Só dá na nossa radiola, rapaz. Quer dizer que você é uma mulher de vida fácil. Seu delegado, vida fácil? É, é. Você fala que a minha vida de puta é fácil. Mas é. Passa a noite inteira para ganhar um dinheirinho. Bêbado. O senhor aqui não vem bom. Vida boa é a sua. Não tem que enfrentar bêbado. Minha senhora, o que eu mais faço nessa delegacia todos os dias é enfrentar bêbado. Já deu para algum? O dia que você der, você vai ver o que que é bom para a tosse. Aquele bafo de onça. E ainda bato no seu para devolver o dinheiro. E tem um sem vergonha que vomita no seu ainda. Minha senhora, quer um conselho? Para com essa vida. Arruma um cabeça branca que te dê valor. Você entendeu? Tem muitos cabeça branca aí, rico. Rico e pode te dar valor. Bonito, rico? É. Tudo casado. Mas tem uns jovens que gostam. Arruma bonito, é tudo viado. Rico é casado, bonito é viado. Então arruma um pobre trabalhador. Pobre não tem alergia pobre. Se tem um trem que eu tenho alergia, é pobre. Mas tem uns pobres que são bons para dar presente. Nunca. Claro que dá. Posso só te dar um kit puta, mais nada. Quem que é kit puta? Um aparelho de dente, um celular e uma bis. Mais nada. É técnica. Arruma um namorado pela internet. Hoje tem site de namoro, bacana. Você está atrasado, hein? Por quê? Eu sou online. É? Eu tenho Tinder aqui, ó. Então. Eu tenho um namorado aqui lá de Piracanjuba. De Piracanjuba. Cidade boa. Você é de Piracanjuba, né? É. Já deu alguma vez, ó? Piracanjuba tem só gente boa, né? Moço, é só gente boa. Mas eu arrumei um cara lá. Falei, ô criatura, você conhece Goiânia? Meu sonho é conhecer Goiânia. E aí? Falei, então pega o seu caminhonete e vem. Sim. Não, vou de ônibus. Falei, e é pobre. Nossa senhora. Eu falei, o que você quer conhecer Goiânia? Feira hippie. Falei, ai. Falei, é pobre. Falei, o que você quer comer na feira hippie? Pastel. Ai. Comer pastel na feira é delícia. Pobre. Não pobre. Chega em casa com a cara tudo melada de manteiga. De comer pastel. E beber garapo de cana. E aí? Falei, tá bom, tá lascado, vem. Fui para a rodoviária. Ele veio de ônibus, você foi buscar ele na rodoviária. Peguei o carrinho do meu irmão. Sim. Porque aqui sabe dirigir. Sim. No pau. Fui de 10. No pau. Cheguei lá, que eu vi o homem, falei, meu Jesus do céu. O homem é feio demais. Mesmo que venha o deputado de Chapére. Bela coisa. Mas feio. Mas gente boa. Gente boa. Não, gente boa. Mas quando eu olhei para o cara, falei, gente, você é um homem feio demais. E era fanhoso e não falou nada. Fanhoso? Oi, você é a Sheila. Gente, você é linda demais. Olha isso. Me deu uma agonia. Ele estava tomando um troço lá. Aceita, foda. Falei, o quê? Foda limonada. Falei, que foda limonada, rapaz. Falei, cara, entra aqui. Entra no carro. Eu já saí de 20. Falei, vou te mostrar a feira hippie, então. Sim. Vou na independência ali. Falei, olha as mulheres. Mulher passando. Fenha. Está de fanhoso. Fenha. Falei, as casas. Fenha. É a penuca caindo. Até a penuca. Arruma a penuca aí, está bom? Está bom, está bom. Menino, se arruma. Falei, as árvores. Fenha. Tudo que eu falava, fenha. Fenha. Quando chega na feira hippie, falei, a feira hippie. Fenha. Menino, o sinal fechou. Um ônibus na minha frente. E eu, pum, bati nessas ônibus. Falei, filho do ar, que você não avisou que tinha um ônibus na minha frente. Tentei avisar. Falei, penha, 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 penha. Num penhão, fenê. Falei, você quer saber? Eu não vou arrumar mais namorado de lugar nenhum. Só de Goiânia. Curitiba 4, eu topo. Minha senhora, está encerrada a nossa audiência. Passar bem. Tem que atender outro. Seu delegado. Sim. Não gostei de você. Só gostei de vocês. Fui. Uh! Parqueza. Gente. Antes de sair, eu queria fazer uma reivindicação. Eu queria pedir ao Bruno Peixoto, que arruma um cabaré melhor para nós, tá? Mas nesses nossos 30 anos de estrada, indo já para 31, a gente tem a grata satisfação de, lá no começo, ter sido convidado pelo programa Frutos da Terra, junto com o nosso querido fraterno amigo, a quem aprendemos muito, Hamilton Carneiro. E esse programa, ele nos deu uma notoria idade grande, né? Deu uma projeção. E a gente fazia o quê? O chamado humor do cerrado. Esse resgate dos bons dois dedos de prosa. Hoje a gente praticamente não tem tempo mais para ir na casa do amigo, do companheiro, do parente, do vizinho e tal, para bater dois dedos de prosa, né? E eu vou trazer aqui agora para vocês um dos primeiros personagens que eu e o Maisunilto criamos para o rádio, para o teatro e para a televisão. Andam falando que nós é caibira, que nossa onda é montar a cavalo, que nossa calça é amarrada com imbira, que nossa valsa é brigar de galo. Andam falando que nós é butina, mas nós não gosta de tramóia, nós gosta é nós menina, nós é jeca, mas é joia. Andam falando que nós é caibira, que nossa onda é montar a cavalo, que nossa calça é amarrada com imbira, que nossa valsa é... Eu sou lá de Iguapó. Meu nome é Simpris da Silva. Na verdade mesmo, eu moro uns quatro quilômetros lá de Iguapó, tem uma chacrinha lá, sabe? Até outro dia eu estava lá em casa, a Maria chegou para mim e falou assim, Simpris, você podia dar um idinho lá no comércio? Falei, fazer o quê? Buscar umas misturas, o que acabou você tem de comer tudo? Falei, tá bom, fui lá para a beira da estrada, pegar uma carona. Gente, eu tenho uma vergonha de pedir carona, mas sol quente demais. Falei, vou ver se tem um filho de Deus que me leva. Estou lá na beira da estrada, pontou um carro de lá para cá, e eu fico com uma vergonha. Já aconteceu de eu levar a mão, o carro passa direto, eu só coço a cabeça assim, sabe? Mas eu falei, vou arriscar. Levantei a mão, o carro já veio para o meu lado. Falei, opa, carona. Não era nada. Era dois playboy querendo gozar de mim. Você acredita? O cara encostou aquele carro perto de mim, aquele poeirão todinho. Falei, ô caipira, para onde nós vai? Está longe? Falei, vai, depende. Se você vai a puta que pariu, você já passou. Se for tomar banho na soda, é quatro quilômetros para frente aí. Agora, se for tomar no botão, é aqui mesmo, pode descer. Falei, o senhor está querendo brigar? Falei, não, nós não brigamos, nós só sentamos a mão quando precisamos. Você é besta, rapaz. Gente do céu, mas a Maria não arrumou a meninada, estamos com dez filhos. E a dificuldade de criar estante de menino no dia de hoje, né? Nossa senhora. A Maria, quando completou sete, ela falou para mim, falou assim, Príncipe, eu não estou dando conta de parir, menino, mas não. Você podia dar um jeito. Eu falei, então tá bom, vou lá no médico. Fui lá no Guapó, conversei com o doutor lá do posto de saúde. Falei, doutor, o senhor podia arrumar um remédio de moda Maria, parar de embouchar? Fui, com o palanque, ela falou assim, a mulher vai espirrar, cai menino, vai tossir, cai menino. Eu falei, uai, traz ela para nós fazer um desligamento. Falei, não vem não, doutor. Maria, primeira vez para dormir com ela, eu tinha que marrar ela, sistemática demais. Falei, usa você. Falei, o que o senhor me aconselha? Falei, preservativo. Falei, o que é isso, doutor? Falei, você não sabe. Eu falei, não sei, doutor. Foi a camisinha, aquele tubinho que mostra na televisão, o modo de evitar AIDS. Eu falei, serve para isso também, para evitar menino? Falei, claro, uai. Falei, olha, o que é a tecnologia, né, doutor? Falei, doutor, o senhor tem uma amostra grátis, o modo de eu levar a Maria para a Maria experimentar? Falei, tem. Pegou aquela bichinha, me entregou. Falei, isso aqui, ó. Falei, a receita, doutor. Falei, na hora de você deitar, você usa. E já chamou outro médico bruto? Falei, tá bom. Cheguei lá em casa, falei, Maria, o doutor passou esse remédio aqui, ó. Dizendo nele que se eu usar, você não embucha mais, não. Tadinha da Maria. Tava numa seca federal, quando foi mais tarde, a Maria só via arrancando vestido, jogando sutiã lá no teto, prancheou na cama, falou assim, ó, tô pronto, sem príncipe. Se quiser aproveitar o remédio, falei, peraí. Corri lá com a teta da camisinha, descasquei, peguei um litro d'água, joguei na goela, tigou, engoli ela. Falei, acabou. Agora não nasce menino mais, não. Caguei em sacada, oito dias com as bolotinhas de prático. Maria embuchou de novo, foi pra oito meninos. Eu voltei lá no doutor, falei, doutor, o senhor tá lembrado de mim, Simplice da Silva? O senhor passou um remédio pra moda de invitar menino lá em casa, não já não tô nadinha. Maria pariu mais um. Falei, como é que você usou? O conteiro, falou, não, Simplice, o trem é pra encapar o bicho, o bigulim. Falei, é, doutor? Falei, é. Falei, gente, o que que é a tecnologia, né? Falei, o senhor tem mais? Falei, tem, representante deixou aqui ontem, leva essa caixa. Levei a caixa, falei, Maria, o processo é diferente, eu vou usar do meu jeito agora. Eu fui colocar uma, falei, quer saber, eu vou colocar logo dez de uma vez. Uma por riba da outra. Falei, não vai nascer menino mais não. Virou aquele pacotão. Fiquei quinze dias andando com aquele trem, pra baixo e pra cima. Eu só tirava pra mijar e fazer a coisa com a Maria. Adiantou nadinha. Foi pra nove menino. A Maria reclamou e eu voltei no doutor. Falei, doutor, o senhor tá fazendo experiência comigo? Eu vou levar o senhor no procon? Boa, o senhor não vem ficar fazendo experiência comigo não. Falei, rapaz, como é que você tá usando? Quando eu contei, ele falou, pelo amor de Deus, Simplice. Você é simples demais. É pra encapar o bicho na hora que você for namorar a Maria. Falei, doutor, mas tem, não vai atrapalhar não. Falei, claro que não, moço, é pra isso. Falei, gente, mas o que é tecnologia, né? Falei, doutor, o senhor tem mais? Ele falou, tem. Pegou um pacotão, me entregou. Aí toda vez que eu ia namorar a Maria, eu encapava o bicho. Adiantou nadinha. A Maria embuchou do mesmo jeito. Quando a Maria veio de lá pra cá e falou assim, Simplice do céu, eu embuchei de novo, vai pra 10 menino. Esse remédio seu tá atrapalhado demais. Aí eu falei, eu já sei o que que é, Maria, já sei. Nós estamos vivendo um tal de ciência aí, o doutor tá fazendo experiência comigo. Tá, certeza, porque nós é simples. Mas você faz o seguinte, você leva comida lá na cadeia pra mim. Na cadeia, eu falei, é porque eu vou dar um pau naquele doutor lá, que ele vai ver o que que é bom pra tosse. E ele vai mandar prender e eu? Eu já fui no posto saúde, eu já levantei, já entrando com tudo. Eu falei, doutor, o senhor prepara a fuça. Ele falou, o que que foi, Simplice? Carmo? Eu falei, que carmo, o que, doutor? O senhor vai parar de ficar fazendo experiência com os outros? A gente é boba, não é besta assim, não. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, a desgressa da tal da camisinha que o senhor arrumou pra mim, doutor. Pelo amor de Deus, o senhor me arrumou uma caixa de remédio estragado. Ele falou, como assim? Toda camisinha que o senhor deu pra mim, doutor, tinha um bicão desse tamanho, ó. Eu tinha que meter a tesoura e cortar os bic todinho. Ele falou, não, eu desisto de você, Simplice. Oh, obrigado. E agora, senhoras e senhores, pra esquentar mais o show, vamos trazer uma dupla pra cantar pra vocês que tá arrebentando a boca do balão. No mês, em Goiânia, vendeu quatro CDs, uma loucura. Vamos na palma da mão. Um, dois, três, quatro. Tá bonito. Distinta pela certa, quero aceitar o cordial. Boa noite, do bonito. E o sincero idolatrado, boa noite, do gostosão. Gente querida, dessa Assembleia Legislativa, convidados, gatinhas e gatões, deputados, estamos chegando de uma turnê internacional. Saímos de Paméry, chegamos aqui. Nessa turnê, por onde a gente passava, as mulheres ficavam loucas. Louca pra gente ir embora. Somamos mais de cem mil. Só de prejuízo. A multidão vinha pra cima da gente. Maior parte cobrador. Outro dia, nós fomos convidados pra fazer um show no Rio de Janeiro. Menino, pensa. Quando os cariocas descobriram que bonito e gostosão estava na área, que loucura, gente. Que multidão, que multidão. Mais de trinta pessoas. Loucura. Não, os cariocas aplaudiam a gente de pé. Não tinha cadeira pra sentar. Nós fomos ao Rio fazer um grandioso show beneficente. Há duas famílias, a minha e a dele. Após o show, nós fomos conhecer aquela cidade maravilhosa. Gente, o Rio de Janeiro é diferenciado. Os cariocas são educadíssimos. Quando a gente chega no aeroporto, você já vai levando suas coisas. Leva. Se brincar, leva o sapato. Ele não quer que você carrega peso. É impressionante. Vamos cantar o fio de cabelo. Pode ser? Pode ser? Vamos cantar o fio de cabelo. Vamos cantar o fio de cabelo. Fio de cabelo, a nossa versão. Vamos lá. Vamos lá, DJ. Solta. Acorda. Vai sofrer, budão. Pode pôr um pouquinho mais alto. Mais alto. Aí. Mais alto, é, Bé? Quando o trem inflama, qualquer coisa serve pra tentar curar. Um remédio velho ou qualquer pomada, tem muito valor. Aquele restinho de hipoglose que ficou no frasco, sobre a penteadeira, no cantinho do quarto, é a salvação pra tirar minha dor. Mas hoje o trem ficou feio e me deixou mais triste. Um cabelinho malvado que existe. Um fio de cabelo de mim não tem dó. Me faz até perder a voz de tão doído. Eu tenho um fio de cabelo comprido, que tá inflamado no meu fiofó. Bonito! O que foi, criatura? Novidade pra te contar. É? É, tô cantando agora. Aceita pedido? Aceito, pode pedir. Canta não. Tá indo até bem. Não, eu canto assim, eu faço melô. Dá um tema pra mim, eu canto pra você. Entendeu? Faz o melô do seu cunhado. Aquele fofoqueiro que chega na sua casa, quer saber da sua vida. Melô do meu cunhado. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Faz do Modes. Melô do Modes? É. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão escuro. Menstruação atrasada. A semana inteira fiquei te esperando, pra te ver saindo, pra te ver chegando. Faz aquela assim, do Gustavo Lima, que acha que, que a sua mãe sempre achou que você é nenenzinho. Nunca virou homem. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer, bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Vai da plástica. Melô da plástica. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. Você já viu o tanto que a Ana Maria Braga tá fazendo plástica? A parte que a mulher tirou tanto couro, sobrou couro pra fazer um menino de cinco anos. Você já vê ela andar, ela tá andando assim, ó. Enconheu tantos couro que ela tá andando assim, ó. Ela enconheu tanto que ela não sabe se ela fecha o oi pra dormir ou se ela peida. Que aqui ó, pch, 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 pch. A parte, coitada. Mas ficou bonita, né? Tá bonitona, tá bonitona. Não, você precisa ver a funcionária da minha, da minha, da minha irmã. Chegou pra lá outro dia e falou, patroa, eu vou fazer uma plástica. Ela fala, é plástica. Falou, é, você vai fazer uma plástica, eu vou fazer. Tá vendo esses ovos fritos aqui, ó. Você que vai virar dois parafusinhos de volta, assim, ó. Quero botar um quilo de silicone em cada peito. Não, eu quero peito. Quando eu chegar na festa, já tem cinco minutos, meu peito chegou. Doutor, quanto é que você tá cobrando pra colocar um quilo de silicone em cada peito? Falou, é, vinte com vinte, quarenta. Falou, quarenta mil? É. Ah, não, doutor, só tem dois mil. Falou, então coloca um do Paraguai, ó. Falou, como é que é isso? Vou colocar nas suas axilas. Sabe, depois costura bem, espera três meses. Ele usa, você vai usar, ele igual usa bombinha. Medir pressão. É que, ó. Falou, funciona, falou, funciona. Vai murchar de vez em quando, mas quando você for pra festa, você dá uma juntada. É bom que você tenha o tamanho do peito que você quiser. Falou, coloca isso, doutor. Colocou três meses depois, sarou. Foi pra festa. Arrumou um cara lá, um tal de toim. Menino pintou o clima com o toim e levou pra casa dela. Falou, toim, vai tomar na cachaçinha aqui. E eu vou ali no quarto tomar uma preparada, já eu te chamo. E até então, ela não tinha dado aquela juntada com vontade no peito. Falou, é hoje que eu testo esse silicone do Paraguai. E já veio de lá pra cá só de calcinha e pulou na frente do toim. Falou, oi, toim. Menino, o peito começou a crescer. Ela falou, vixe. Ah, toim. E o toim só de cueca. Falou, oi. Parece que eu já te conheço. Falou, menina, claro que você conhece. Nós encontramos lá na clínica. Você tá lembrada? Piroga do Paraguai. Obrigado, obrigado. Faz a plástica aí. Ô, a plástica. Que plástica. Faz aí a paródia do Gugu. Quando chegou lá no céu, encontrou a Hebe. O que eles conversaram? Gugu, quando chegou no céu, falou com a Hebe. Silvio Santos, vem aí. Lá, 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 lá. Silvio Santos, vem aí. Faz aí pra mim da Moça Virgem. Moça Virgem. Estou chegando. Estou guardando. Você fala a Moça Virgem. Estou guardando o que há de bom em mim. Para lidar quando você chegar. E a Moça que perdeu a virgindade. Doeu, doeu. Agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei. Agora não choro mais. Faz aí. Muita gente já viu essa música do Pobre do Rico. Mas eu gosto dela. Faz aí. A diferença do Pobre com o Rico. Rico correndo é atleta. Pobre correndo é ladrão. Rico com medo é nervoso. Pobre com medo é cagão. Rico transa na cama. O pobre transa no chão. Rico zabrinka é playboy. Pobre zabrinka é viado. Pobre traído é chifrudo. Rico traído é enganado. Rico beijando é amor. Ai, pobre beijando é tarado. Casa de rico é mansão. Casa de pobre é maloca. Doce de rico é bombom. Doce de pobre é paçoca. Pinto de rico é pênis. Pinto de pobre é piroca. Banheiro de rico é toalete. Banheiro de pobre é privada. O rico vai fazer xixi. O pobre vai dar uma mijada. O rico vai fazer cocô. Ai, o pobre vai dar uma cagada. Zona de pobre é puteiro. Zona de rico é boate. Barco de pobre é canoa. Barco de rico é iate. Amante de rico é dama. Amante de pobre é biscate. O rico come lagosta. E o pobre? O pobre come chuchu. O rico viaja pra Europa. E o pobre? O pobre vai pra Itaú Sul. Tem gente de Itaú Sul aqui? Vai pro Parangatú. Vai ter do mesmo jeito. Bunda de rico tem anos. Bunda de pobre é seu. Despacho de rico é negócio. Despacho de pobre é macumba. Nome de rico é Estela. Nome de pobre é Raimunda. O rico só leva vantagem. Ai, o pobre só leva na bunda. Aê! Obrigado! Gente! Eu quero, com muito orgulho... Tom, aí vem cá! Vou! Vamos agradecer o pessoal aqui que nos homenageou aqui hoje. Eu quero agradecer a presença da minha irmã Nilza, que eu não sabia que ela estava ali também. A Nilza, quem mais? O Zezinho também, tá? Tá aí a família, olha, coisa boa. Que maravilha. A Tirazir também. O Zezinho, seu cunhado, falou que ia vir, mas ia segurar pra não rir. Ai, tá ali. Ele não riu hoje, não. Ele não tá gostando de rir muito mais, não. Tive mais algum aparente que eu não vi? Um beijo pra ele, viu? Ô, deputado. Desculpa, Tati. Te mototando, viu? É o carinho, é a fraternidade. Obrigado, carinho por você. Vem cá. O Bruno quer, quer ser um... Ô, vem cá, deputado. Vamos aproveitar o chapéu. Vem cá. Vamos ver qual que é o chapéu mais bonito aqui. Ele não sobe aqui, não. Dá conta? Gente, o Zezinho tem uma mensagem maravilhosa que a gente quer deixar pra vocês. É coisa rápida, tá? Se a gente só fazer isso. É mesmo, rapaz. Coisa boa, né? Quem que vai fazer essa foto? Quem que vai fazer a máquina aqui? Capricha. Aqui. É capricho, não é pra bicho, não. Tô lindo? Maravilha. Obrigado, Mauri. Obrigado, Mauri. Show de bola. Obrigado, senhor. Show de bola, viu? Coisa boa. Ó, leva nós na sua cidade, hein? Não, mas leva de novo. Rapaz, eu acertei. Fala que é percanjuva, né? Gente, eu tenho com muito orgulho, com muita honra, eu quero te agradecer, Bruno. Bruno Peixoto. O carinho que você teve com a gente. Gratidão. Obrigado. Muito obrigado. Agradecer aos deputados que vieram também. Muito obrigado. Dizem que não pode falar em política antes da hora, mas eu quero que você seja o prefeito de Tampuranga. Tampuranga? De Goiânia. De Goiânia. Tampuranga vai ser o neto. Você quer matar o Wagner Neto? É o neto. Tampuranga, de Goiânia. É que não, foi propósito, que eu queria sobressair a nossa Itampuranga. Sabe bem que foi isso. Mostra a mentira. Eu, El. Ah, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, antes do Tom fazer a mensagem dele, é que esse ano, em dezembro, nós prometemos de parar de fazer shows, por causa da minha saúde. Eu tenho marcapasso desde 1986. Eu tinha 36 anos de idade, aí, no hospital do pai do Júnior, Camargo, o médico descobriu que eu tinha chaga no esôfago, no coração e no intestino. E ele me deu, falou, Lilton, você tem o máximo três a quatro meses de vida. Andando, você pode morrer. Só tem uma solução. Falei, o que é? É, vai para Goiânia colocar o marcapasso. Aí, eu vim para Goiânia, coloquei o marcapasso e, durante esses 30 anos de carreira, eu voltei a ter uma vida normal. Só que, agora, cinco anos para cá, meu coração enfraqueceu. Ele cresceu, passou a encher o pulmão de líquido. Dá muita falta de ar. Fico muito cansado. Você viu que eu sento muito. Às vezes, eu vou fazer viagem, eu passo mal. E, esse ano, então, eu quero parar por causa das viagens, que é muito difícil. Mas, eu fiz 23 cirurgias. Tive três AVCs. Várias doenças que atacou o meu organismo. E, eu quero dizer uma mensagem para vocês. Se vocês tiverem os olhos para andar, a boca para comer, o intestino maravilhoso, o estômago, o coração, tudo em dias, para você comer, fazer o número um, o número dois. Não reclama, não. Agradeça a Deus. Eu, doente. Eu, doente, do jeito que eu estou, eu nunca reclamo. Eu sou feliz. Eu quero pedir a vocês. Nunca desista da vida. Nunca quero suicídio. Nunca quero desistir. Agradeça a Deus. Fala, Senhor Deus, obrigado pelo presente que o Senhor me deu. Eu quero alguém, esse show, nesse final de carreira, agradecer, não só vocês. Quero agradecer Jesus. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Show de bola. Espera aí que é rapidinho. Gostaria que vocês sentassem mais um pouquinho. É bem rápido. É duas horas. Só é coisa rápida mesmo. É rápida. É brincadeira. Bom, em primeiro lugar, dizer que o Newton, de fato, é um guerreiro, porque ele já era até aposentado há muito tempo, mas não. Ele sempre que está aí presente, trabalhando nessa luta, sempre, sempre. Outra coisa que eu quero agradecer, Bruno, é que foi tão interessante essa comenda que vocês me deram, essa honraria, que a gente viu que foi uma coisa aprovada 100%, né, Neto, por todos vocês, deputados. Quer dizer, isso mostra o carinho que a gente tem, independente do lado, da posição política e tudo, né, mas o respeito e o carinho pelo trabalho que nós temos feito, não só como humorista, mas de extravasar isso e mostrar que Goiás tem talento, tem tantos trabalhos, tanta coisa bonita na área da cultura, da culinária, enfim, tudo isso, nós sempre fizemos questão de ressaltar isso, de levar isso em qualquer lugar do Brasil. É tão interessante que uma vez a gente estava no Rio Grande do Sul fazendo show para uma empresa, né, e o cara virou para o planeta e falou, Bate, mas vocês são dois mineirinhos batuta de bom? Eu falei, mas, Tom, somos filhos de mineiros, netos de mineiros, mas somos goianos, né? Mas goiano? Mas goiano não é só música sertaneja? Eu falei, exatamente, por isso nós fizemos dupla. São dupla de humor. Então, a gente sempre procurou trazer essa coisa. Então, agradecido imensamente a essa casa, ao poder legislativo do Estado de Goiás. Quero dizer uma coisa para vocês, que nesse domingo que passou, nós fomos convidados para a Rede Globo para fazer um programa no Fantástico, na GNT, no Globoplay, com o Paulo Vieira, lá em Uruana, na festa da Melanzia. O Júnior estava lá, o Neto estava lá, e nós gravamos em janeiro, acho que em janeiro ou fevereiro, eles já vão lançar. É só para falar para vocês que nós estamos representando o Goiás, tá bom? E é interessante. Esse convite, Bruno, ele se deu através desse reconhecimento do trabalho que a gente faz no Centro-Oeste. Foi muito interessante isso. Porque o Paulo Vieira já nos conhece, desde que era menino, o pai dele é aqui de Inhumas, e aí ele convidou, falou, eu quero contar a história de vocês dentro do meu programa. Eu acho de vocês uma grande relevância e quantas pessoas inspiraram vocês pelo Brasil inteiro. Então, é muito gratificante tudo isso. Mas então, para encerrar esse nosso bate-papo, quero deixar essa mensagem que eu sempre faço no final do nosso show, que eu acho ela fantástica, uma mensagem carinhosa, uma mensagem que nos faz uma reflexão muito boa nessa relação espiritual, nessa relação sentimento, nessa relação de amor. que diz o seguinte, a estrada para a vitória de todos nós, ela não é uma reta. Existe uma curva chamada fracasso, um trecho chamado confusão, um quebra-mola chamado dificuldade, e uns pneus furados chamado de inveja. Mas se você tiver um estepe chamado determinação, um motor chamado perseverança, um seguro chamado fé, e um motorista chamado Jesus, com certeza, você, eu, todos nós um dia iremos chegar em um lugar chamado sucesso. A gente vai tirar essa roupa linda, maravilhosa aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês, em pé, do jeito que está, levantassem as mãos só para a gente poder fazer uma foto. Pode ser? Aqui, o rapaz está aqui. Vai lá. Aí. Registrou? Show de bola ali? O videozinho? Ah, você quer fazer palmas? Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, 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 valeu. Alguém tem coragem de tirar foto? Alguém quer tirar foto? Alguém quer fazer alguma foto? Quer? Aí vocês fazem um filhinho aqui, vem aqui, a gente tira foto, quem tem mais claro, tá bom? Pode ser? A gente vai só, quer trocar de roupa e volta para cá? Nada, só tira o chapéu e vem. Pode ser, então. Beleza, quem quiser vir para cá que vem... Aí vocês fazem um filhinho aqui que a gente tira. Vamos só trocar... Só vestir uma... Tomar uma água e a gente faz as fotos. Obrigado.